Eu sou muito ruim em jogos de segunda pessoa Mas antes eu vou pôr o vídeo que eu não gosto de ver vídeo E galera, eu só não gosto tanto de segunda pessoa Qual é o nome? É... Segunda pessoa Só que eu vou fazer uma série desse jogo que eu vou botar ao mundo antigo Se lembra antigamente? Mas ainda é, tipo... Agora que eu mostro os mails entre a terceira pessoa Mas era antigamente tudo Tudo doido deles Eu não gosto dessa cena que eu não gosto do meu cinema nenhum Quando você quiser uma série desse jogo aqui Eu posso fazer É só pedir nos comentários Então... Espera gente, vamos ver nessa... Essa é a minha conta Seu galera, eu botei Ezinho, então eu botei Tá, então vamos aqui Eu vou olhar assim que é mais rápido Nossa, eu já perdi Isso E eu vou bater assim na cara desse cara Temos de 3 mil... Mil, quer dizer, né? Batemos aqui, pegamos Aqui vamos dar um pequeno tapinha Agora vamos dar um pequeno tapinha Agora vamos dar um pequeno tapinha Ah, mesmo... Aqui vamos pegar aqui Vamos subir... Aqui... Ferrou... Opa! 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 Parece que não... Eu vou tentar mais para isso que eu conseguisse Opa! 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 Ui! Bateu... Bateu... Foi, 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 cadê Então vou pular aqui essa cena Que eu não gosto Vamos pular aqui E cadê o quê? Ah, entendi! Ah tá, pera aí Ele vai dar aqui o chão do lixo pra ele Falou tudo errado, hein? Toma aí Toma aí Ha! Liberamos o... Zezinho Acertei! Zezinho Agora vamos pular essa cena, né? Que eu não gosto muito Aqui Bater Nossa, treta! Pula aqui Batou, batou, foi, foi Rolê 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 Hã? Sim que... Somente porque serve, somente Como tem que fazer? Aqui Aqui Que bom Submarcar, né? Foi muito bom O jogo de ser uma pessoa séria Ah, galera Se vocês quiserem uma série desse jogo Dê um gostei E avalirem o vídeo E deixe que vocês gostarem muito Coloquem em favorito E se inscrevam no canal Se vocês quiserem uma série Desse joguinho É só Fiz de pé Oh, droga Pera Acho que eu tinha que fazer isso muito antes Porque eu já estragou o jogo, né? Bota aqui E precisa fazer o que? Acho que isso vai dar certo Espera Vou chutar Prati, consegui, peguei A mão da de boca não veio Dizendo ele não andasse na calçada Eles estão indo no seu escritório Espera Espera, garoto Eu já vou soltar Agora não tão rápido, patinha Nós estamos dando ordem daqui Mas eu não posso Passo salto Me deixe, tio patinha Não vale a pena Do tolice Oh, droga Oh, droga Oh, droga Foi Ainda bem que eu não pulei Hell yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Nossa Eu assistia muito isso quando ela pensa Caraca Coisa que eu não acho que nem passa na minha TV Nossa, mas eu assistia muito tudo Nossa, elas estão fãs toda o dia Cadê ela assim? Seve grubinho Meu Deus Seve grubinho Vai começar Load, load, load Go, go Mario, Mario, Mario Vou pular aqui Que eu não aguento ver Entra Olha aqui Oh, ré Oi, é, motherfucker Eu vou ficar pulando aqui na cabeça dele O que tem que fazer? Nossa, agora é a minha última chama Nossa, agora é a minha última chama Vou perder tudo da minha vida Caiu É treta Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Mano Foi Bateu Bateu É treta É treta E foi É treta Oh, yeah Motherfuckedess Oh, blub 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 Droga Meu Deus Meu Deus Vou renascer Que? Galera Quando eu voltar na fase eu já volto, tá? Já vou voltar no começo Já volto Já volto Voltamos galera aqui Então vamos voltar aqui já pra luta que a gente parou Meu Deus Tô melhor Agora ferrou, gente Tô melhor, agora ferrou, gente Toma Ha, ha Oh, droga Ferrou 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 Consegui 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 A gente conseguiu, vou pular aqui essa cena No próximo episódio Olha, agora a gente tem que escolher a nível Amazônia, Transilvânia, Minas, Africanas, Himalaia e a Lua A gente tem isso A gente também tem A Vamos ir no nosso Cofre Pra gente ver quanto dinheiro a gente vai encerrando o vídeo Por Aqui Então Ui Tamo aqui, né Aqui é a última que eu peguei Pular Ui Quanto dinheiro Ui Quanto dinheiro É só mais um pulo assim A gente encerra o vídeo Por Aqui Que Espera Ele não tá querendo subir Sobe Olha, ele faz tipo algum movimento assim, olha, vomitando, olha Olha, se você tiver nenhum ovo, então você tem que comprar uma piscina dessa, eles podem mergulhar Nossa, gente, você olha, como o velhinho mais perto, ele consegue quase nem andar Mas ele pula, olha a dor disso, oh nossa, imagina a dor de pular em um monte de dinheiro, nossa, dói Moeda dói Moeda dói Moeda dói se jogar um monte de você ainda mais de ouro, então vamos encerrar o vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado, adicionem os favoritos Se vocês não gostariam, não gostariam e compartilhem com as redes sociais, se inscrevam no canal e falou Se vocês quiserem que gostem da minha série, a gente já, a gente volta, tchau 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 Tchau